O Senado aprovou hoje emenda à Constituição limitando poderes de ministros do STF. É um claro sinal do Congresso ao Supremo. Políticos e parte relevante das elites econômicas acham que o Supremo extrapolou suas funções e desequilibrou a relação entre os poderes, trazendo insegurança jurídica. O Supremo se defende de qualquer crítica de ativismo judicial. Diz que os políticos estão criando um inimigo errado e se esquecem do papel do próprio Supremo na defesa das instituições democráticas. Em público, tanto ministros do Supremo quanto parlamentares se esforçam em dizer que ninguém está querendo pisar no calo de ninguém, mas é o contrário. O texto no Senado, que justifica a PEC, começa com a afirmação de que O governo foi apanhado no fogo cruzado, pois se considera amparado no Supremo em questões de economia, de cunho arrecadatório, sobretudo, perdoem, mas não só. O governo confia e aplaude integrantes do Supremo também para encurralar a oposição bolsonarista e confabula com ministros como indicar mais um integrante da Suprema Corte, além do próprio Procurador-Geral da República. Tudo isso é um grande processo que se pode chamar, e não quero ofender ninguém, de barganha política. Mas o que a PEC do Senado fez é outra coisa, mais abrangente. Coisa que a morte na papuda de um detido na insurreição de 8 de janeiro ajudou a reforçar. É discutir o papel político em sentido amplo do STF.